Te damos boas-vindas a mais um vídeo do canal. Os profetas e as profecias sempre existiram no decorrer da história da Igreja Católica. Em nosso tempo, aqui no Brasil, Deus escolheu Padre Oliveira e a Freira do Nordeste para transmitir o que vai acontecer no mundo em breve. A Freira Nordestina nos conta que teve a iluminação da consciência, ou seja, o aviso. Ela viu todos os seus pecados cometidos. O relato da experiência do aviso será postado no próximo vídeo, assim que Lucas Gelasio postar no Instagram. Nesse último relato da Freira, ela nos passou uma informação muito importante. Ela nos informa que estará viva nesse acontecimento dos três dias de trevas. Ela nos informou também que será ablocada para vários lugares, ao mesmo tempo para ajudar as pessoas. O Padre Oliveira também nos alerta que, em 2029, todos nós veremos esse sinal no céu. Os dois estão recebendo profecias semelhantes. No momento atual, estamos vivendo o início da grande prova. Segundo o Padre Oliveira, todos nós veremos um sinal no céu em 2029. Fortes revelações ainda acontecerão. Até 2029, para que o mundo se prepare, nunca esquecendo que a oração substitui o medo. Até as pessoas que não acreditam, é importante elas assistirem esses vídeos, tendo em vista que, quando tudo começar a acontecer, elas vão lembrar dos avisos e confirmarão que era tudo verdade, sabendo na hora o que devem fazer. Querido irmão, querida irmã, certamente Deus, em sua infinita bondade, te conduzirá a um lugar seguro. Ele guiará seus passos. Todavia, a partir de hoje, nunca mais saia de casa sem rezar. Leve seu santo terço para onde você for. Ao acordar pela manhã, leia a Sagrada Escritura, pelo menos um versículo, e Deus te conduzirá. Um dia não muito distante, todos entenderão o porquê o exército de Nossa Senhora posta tantos vídeos sobre o fim dos tempos. De Lucas Gelásio O seu apoio em nosso canal é muito importante. Deixe seu like e se inscreva para a divulgação dos vídeos. Devido à crise do fim dos tempos, os canais estão sendo atacados espiritualmente. Vamos à mensagem. Escreve Lucas Falei recentemente que a freira nordestina viu o que virá após os três dias de trevas uma manifestação de Jesus no céu enquanto ela recebia a revelação. Viveu antecipadamente a iluminação da consciência que todos viveremos no futuro. Ela viu misticamente todas as suas faltas desde que alcançara o uso da razão até aquele dia presente das menores às maiores era uma visão intelectual com imagens claras e literais. Foi como se um filme passasse em sua mente. Percebeu que se morresse naquele instante não iria diretamente para o céu pois havia nela aspectos a serem purificados. Compreendeu os reais sentimentos e intenções que tinha quando cometer a cada pecado tanto os que fizera tendo plena consciência do erro quanto os que fizera por fraqueza da alma ou falta de mortificação. Veio-lhe também o sentimento de profunda contrição e pesar como jamais sentira levando-lhes a chorar por dias não chorava por simples emoção exterior mas suas lágrimas tinham raízes profundas derramavam-se da tristeza da própria alma a dor de saber que ofendera Deus a quem tanto ama fazia-lhe querer morrer antes de voltar a ofendê-lo sentia um esmagamento como se o peso de suas culpas estivesse constantemente sobre si lembrou-se da expressão de Davi no Salmo 50 o meu pecado está sempre à minha frente ela viu-se como Deus a vê tomou consciência de quem realmente é quebrando toda imagem falsa que é costume humano criar hoje em cada ato de contrição exame de consciência e confissão que faz tem maior consciência de suas culpas da gravidade de seus pecados e das penas causadas por eles as quais busca constantemente reparar permaneceu nela a clareza de sua condição de pecadora o que lhe deu forças para não se desesperar da salvação foi a permanente memória do Cristo crucificado visto no céu aquela visão imprimiu em seu coração uma profunda confiança na infinita misericórdia divina se não o tivesse visto daquela forma não poderia ver a si mesma nem conhecer tão claramente a misericórdia de Deus falarei na sequência de uma revelação que ela teve poucos dias depois na qual foi explicado o significado dessa manifestação de Jesus no céu escreveu Lucas em seu Instagram aguardem o próximo vídeo para saber maiores informações muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no canal hoje quero agradecer a todos os brasileiros que moram em outros países e que acompanham nosso trabalho desde o começo do canal a todos os brasileiros espalhados pelo mundo Bélgica Itália Estados Unidos Japão Espanha e Portugal Deus abençoe todos vocês Nossa Senhora te cubra de bênçãos você e toda a sua família e que o Senhor Jesus envie uma legião de anjos e arcanjos para acampar em volta da casa de cada um de vocês milícias todas do céu legião dos anjos de Maria rogai por nós salve Maria de Lucas Gelásio o seu apoio em nosso canal é muito importante deixe seu like e se inscreva para a divulgação dos vídeos devido a crise do fim dos tempos os canais estão sendo atacados espiritualmente vamos a mensagem escreve Lucas falei recentemente que a freira nordestina viu o que virá após os três dias de trevas uma manifestação de Jesus no céu enquanto ela recebia a revelação viveu antecipadamente gente Tchau, tchau.